Oração para dormir em paz As noites podem ser momentos de descanso, mas também de inquietações e temores. Buscar proteção para que o sono seja reparador e livre de perturbações, uma forma de invocar a paz e a serenidade em nossas vidas. Esta oração busca a proteção divina para afastar os sonhos angustiantes e permitir um descanso tranquilo, confiante na guarda celestial. Ó Deus misericordioso e bondoso, neste momento em que a noite se aproxima, buscamos Tua proteção e amparo. Sabemos que o sono é um presente Teu, um momento de descanso e restauração para as nossas almas e corpos. No entanto, também reconhecemos que por vezes os sonhos podem nos afligir perturbando nossa tranquilidade. Pedimos ao Pai Celestial que entendas Tua mãos protetoras sobre nós e nossos sonhos nesta noite. Livre-nos de todo o pesadelo, de toda a visão angustiante ou perturbadora que possa assolar nossa paz interior. Que Teus anjos, ó Senhor, estejam ao redor da nossa alma, formando um escudo contra qualquer influência negativa que tente penetrar em nossos pensamentos e sonhos. Que Suas asas nos abriguem e nos guardem, afastando todo o medo, ansiedade ou agitação que possa nos atormentar durante o dia. Imploramos por Tua luz divina, ó Deus, para preencher nossos corações e mentes, dissipando toda a escuridão que possa tentar nos alcançar. Que a paz que excede todo entendimento esteja conosco, proporcionando um descanso profundo e restaurador. Concede-nos, Pai amoroso, a serenidade para enfrentar qualquer adversidade que possa se manifestar em nossos sonhos, dando nossa certeza de Tua presença constante que nos conforta e acalma. Fortalece nossa fé, ó Deus, para que mesmo durante o sono possamos sentir Tua proteção ao nosso redor. Que nossos sonhos sejam preenchidos com imagens de amor, esperança e alegria, refletindo Tua graça e bondade infinita. Que ao acordarmos, sintamos a renovação de nossas forças e a certeza de que estivestes conosco em cada momento da noite, guardando-nos e concedendo-nos um sono tranquilo e reparador. Confiamos em Ti, ó Deus, e depositamos em Tuas mãos nossos sonhos e nossos anseios. Protege-nos, guarda-nos e concede-nos a paz que só Tu podes oferecer. Em Teu nome, Senhor, descansamos seguros. Que a paz, a proteção divina acompanhe cada pessoa durante o sono, afastando os sonhos ruins e trazendo serenidade para um descanso tranquilo e restaurador. Agora, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos. Que a paz do Senhor esteja convosco, porque Ele está no meio de nós. Amém.